Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sou Vivi Bahia, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, gente, se inscreve, comenta se você gostar do vídeo, compartilha, curte. Ah, me segue lá no Instagram Vivi Bahia, porque aqui é o meu cantinho da beleza, e lá no Instagram também. E se você gosta de novidades sobre perucas, laces, cabelos, maquiagens, olha, meu amor, você está no canal certo. Mas hoje é para mostrar uma lace, exatamente, uma lace loira, curta, simplesmente linda, muito moderna, despojada para o verão, gente. Para você que busca algo prático, né? Não tem tempo de arrumar o cabelo, vai sair assim rapidinho e não tem tempo de arrumar o cabelo. Você que tem filhos e também não tem tempo, olha, colocou a lace e fica maravilhosa. Pode ter certeza, gente, não é nada mais prático de usar do que uma lace ou uma peruca. Principalmente você também que está em transição capilar, teve um corte químico, né? Tem aí sua queda capilar. Pelo motivo que seja, é sempre ideal usar uma peruca lace para que seu cabelo cresça naturalmente. Ah, tenho três coisinhas para falar para vocês. Primeiro, seja feliz hoje, agora. Não espere pelo amanhã, porque o amanhã pode nunca chegar. Se você está à espera de que tudo esteja bem para ficar feliz, para fazer aquilo que deseja, vou logo lhe dizendo que isso é impossível. Faça logo, já, agora, o que você deseja e não espere que tudo fique lindo e maravilhoso a 100% para fazer aquilo que você tanto quer acontecer. Segundo, é sobre laces e perucas, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito com autoestima. Então, assim, você que se importa muito com a opinião dos outros, vou logo lhe dizendo também que você está perdendo o tempo, porque a opinião dos outros não serve para nada. A não ser aquela opinião em que você quer realmente, né, valorizar, que você quer manter de uma mãe, de um pai, de um namorado, de um marido, né, seja lá de quem for. Mas eu vou logo lhe dizer, o que você usa é você que vai usar. Ninguém tem nada a ver com isso, certo? Primeiro é você que tem que se sentir bem. Primeiro é você que tem que gostar. Vai se arrumar, se arrume para você primeiro, para você se sentir bem, para você se sentir linda, para você se sentir maravilhosa. E o resto vem depois, ok? Não fica aí. Ah, e hoje eu estou com cabelo preto. Amanhã já não posso usar uma peruca loira, porque os vizinhos já me viram ontem com cabelo preto, já me viram ontem, né, com cabelo vermelho. E hoje eu já quero estar de loiro. Como é possível? Eu acho que eles vão ficar olhando. Gente, isso não interessa. Pega uma fatura sua e dê para o seu vizinho, para ver se ele paga. Pega? Então, assim, isso são apenas perdas de tempo que a gente tem na vida. Então, se você ficar aí pensando nisso, meu amor, vou lhe dizer logo, você não vai viver, certo? Isso só bloqueia a sua vida. E desejo, sim, muita luz para vocês. Seja bem-vinda aqui no meu canal, porque hoje vou mostrar para vocês a lace que estou falando, certo? Essa aqui é a minha preta, olha. Minha lace preta. Ganhei uma paradinha nela porque ela estava grande demais. E gosto muito dela também. Volto e meia toa de loira, volto e meia toa de preto. Gosto bastante. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês qual é a lace de hoje. Inclusive, eu já tinha colocado no Instagram post, dois posts sobre ela. Sem contar com os stories, né, gente? Que é muito importante também. Mostrar por quê? Mostrar por quê? É importante mostrar os detalhes de uma lace para você saber como é que se usa, para você ver a cor, a textura, o jeitinho dela. Olha aqui. É essa loira, tá vendo, gente? Eu já fiz a postagem dela lá no Instagram. Ela é super leve. Para você que não usou lace, eu recomendo que você use uma lace curta. Por quê? Porque é mais prático. Não dá tanto trabalho. Embaraça com menos facilidade, certo? E é só colocar e pronto, gente. Eu vou colocar para vocês verem como é que fica. Vou retirar a minha e já mostro para vocês como é que ela fica, ok? Tá vendo, amores? Eu falei para vocês que ela era maravilhosa. Troquei até de brincos, né? Um brinco para combinar mais, para ele não ficar aqui pegando. E olha, como vocês podem ver, super leve. Tem essa ondulação aqui super despojada. Super moderna. Super maravilhosa, gente. Porque tudo aqui é super, né? Tudo aqui é super. Eu te digo já. Se você, meu amor, põe algo assim e não se sente maravilhosa, vou logo lhe dizer. Tem alguma coisa de errado. Porque um cabelo desse aqui, você não se sente bem com um cabelo desse aqui, meu amor. Tem alguma coisa de errado. Primeiro, eu sei que a mudança tem que partir de dentro. Mas enquanto ela não parte, vamos começar a cuidar fora, né, meu amor? Não vem para cá dizer que a imagem não é importante. Mentira pura. A imagem é muito importante, sim. Certo? Quem disse isso já estava mentindo desde já. Por exemplo, tem alguns maridos aí que falam assim. Ah, eu gosto de você ir assim. Do jeito que você é. Do jeito que você é. Sério. Você é uma tonta para acreditar nisso. É o que eu disse para você. Primeiro, você tem que se arrumar para você. Esse negócio de dizer assim, você é linda. Linda, linda, do jeito que você é. Mentira. Mentira. A imagem é importante. Seja em qualquer lugar, seja para o emprego. Você com boa imagem, gente. Uma imagem cuidada, uma imagem tratada. Você chega em qualquer lugar, certo? Chega chegando em qualquer lugar. Entra em qualquer lugar. É respeitada. E as pessoas não ficam te olhando, né, com aquele olhar de reprovação. E mesmo que olhasse, que ninguém tem nada a ver com isso. Primeiro, é você que tem que se sentir bem, certo? As pessoas não interessam. Aquilo que eu digo, sabe por quê? Porque se seu cabelo está feio, é você que está com o cabelo feio. Se você está sem cabelo, é você que está careca. Não é ninguém, não. Então, o que você usa ou deixa de suçar? Ninguém tem nada a ver com isso. Gente, eu já estou farta de ouvir sempre as pessoas dizer assim. Ai, não sei quem vai falar. Ai, não sei quem. Olha, está dito o que eu tinha para dizer aqui e não vou dizer novamente. O autoestima é algo muito valioso. Se você não tem, meu amor, sinto muito. Vai lá procurar o teu autoestima, certo? Olha aqui, gente. Que maravilha. Eu gosto dela assim, sabe? Olha. Eu gosto dela assim, do jeito que ela está. Estou me sentindo gostosa. Maravilhosa. Isso mesmo, olha isso. Vou virar aqui a parte de trás. Está vendo, meu amor? Está vendo? É disso que eu estou falando. E assim, você quer saber como ter uma dessa? Deixa aqui embaixo o seu comentário, certo? Olha isso, gente. Que maravilha. Simplesmente maravilhosa. Quer mais? Quer mais? Só que só com a Vivi. Me segue lá no Instagram, gente. Deixa aqui seu comentário. Se inscreve aqui no canal, certo? E você faz o penteado que você quiser com essa maravilha aqui. Deixa seu comentário, gente. Curte muito. Espero que vocês tenham gostado dessa lace. linda, maravilhosa. Te desejo o melhor. E, meu amor, se cuida, tá? Se cuida porque a vida só tem uma. Ok? Se cuida porque a vida só é uma só. Beijocas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.